Aquele carro no meio da rua ali. Tem gente aí nela? Da multa que tá com isso o filme. Desce do carro! Desce! Mó na cabeça! Steve, não consigo descer assim, né? Steve! Vai, Mó na cabeça! Encosta na parede! Encosta na parede! Aqui é a parede, por acaso? Encosta ali no banco então! Não! Por quê? E esse vidro insufiou, Miss? Ele vai tirar! Ele vai tirar! Vou revistar a Miss Menina aqui! O que? Eu sei que eu tô com uma faca, mas eu não sei nem quem que é! Tá com o quê? Eu sei que eu tô com uma faca, mas eu não sei nem quem que é! Faca? Deixa eu tá revistando pra ver! Deixa eu ver rapidinho se você tá com a faca! Se você tá com a faca, eu vou tá devolvendo aqui e ficando com ela, tá bom? Seu celular! Esse foi o celular pra você! Tá! Foi? Uhum! Quem que tava dirigindo? Você tem CNH? Sim! Tá liberado, ó! Se puder, ó! Eu vou tá de olho no seu card, eu vou tá aí seu nome! Eu quero ver o insufilme tirado, hein! Se não é multinha! Obrigada! Tem o mais fraco que a gente consegue ver quem tá dirigindo! É um pouquinho mais fraco! Obrigada! Gente, eu pensei que só tinha ele do carro do lado dessa família inteira! Uhum! Eu sei que aquela menina é filha de um polícia! Ele é filho do Max, o superior da Petra! Ah! Não, tá pensando! Desce! Desce Desce Que a Pecopol Iniciando perseguição a um Lancer Preto, atualizando o QTH Precisa de QR, que é CL Se ele passar 250 Ele vai ver o Tirinho no pneu dele Acho que não tem mais outras polícias Pra ajudar a gente Ah, não tem como dirigir com essa merda É muito legal É muito legal Deixando-se Um pouco mais Deixando-se Um pouco mais Deixando-se Deixando-se Vamos lá. Um minuto. Dois minuto. Três minutos. Quatro minutos. O exército está tudo aqui no Rio. Eu não estou em Niterói. Desce. Parou, parou, parou. Desce, desce, desce. Que porra é essa, velho? Código 5 liberado, vai. Não, não, libero não. Mas ele subiu no coiso. Vou liberar uma dobra pit. Desce, desce, desce. Boa, só desce a porta aí que eu não consigo sair daqui. Só desce a porta o carro que eu não consigo sair daqui. Aí, tá bom? Tá bom na cabeça. Manda a cabeça. Sai de perto um pouquinho do carro, senão pode acontecer de explodir. Melhor não ficar tão perto não. Não, vem pra cá. Obrigada. Ah, mas ajudou também. Não mora que a gente perdeu ele. Esse cara junto. Ele tinha o que, Steve? Ele tinha o que? Então pode levar. A gente não é bom... Aqui é choque. A gente não é bonzinho não pra liberar. Mas eu sou. Aqui não é Natal pra te dar presentinho do Papai Noel pra liberar. Você vai querer fazer a ficha dele? Ah, pra fazer aí. Eu faço? Tudo bem. Prossiga. Uma VTR pro espaço que eu estive. Foi evitivo, VTR 02. 13 mil de dinheiro sujo? Sim. Aqui é TI. A gente está levando presos aí na DP. É sério? 13 mil de dinheiro sujo ele tinha? Deixa eu ver. Não, 13 mil e 68. Mas eu 13 mil. Ninguém ganha na fuga de mim. A robozona sim. Não, só a robozona. Você falou que ninguém é a robozona. Carro normal. Então não diga que é ninguém. Opa, pode nos acompanhar. Por que você quis dar fuga? E você tá nessa vida? Porque eu tava com 13 caçujas. Não, porque eu gosto da fuga mesmo de vocês. Você é o próximo que eu vou aprender, hein? Tô de olho, hein? Aham. Pode entrar aqui. Eu vou estar abrindo pra você. Pode entrar. Como que é seu nome? Vou estar vendo aqui seu RG aqui, tá bom? Felipe Dias. Tudo bem. Ele foi e pegou por quê? É... Fuga e tava com dinheiro sujo. Como que é seu nome, cidadão? Felipe Dias. Hã? Aqui o civil, ele tá querendo conversar ali com o Meliante. Pode conversar. Você vai fazer a ficha dele? Se quiser, eu tô fazendo já. Não, eu só vou ver aqui. Pode ir lá conversar. Pode conversar, civil. Pode terminar sua... Não, eu faço rapidinho. Já anotei tudo aqui. Só falta fazer. É a pena máxima dele. Pergunta se ele vai querer advogado. Acho que nem tem advogado aqui na cidade agora. Deixa eu ver. Como que é o nome dele? Porque o nome dele tem... Felipe Dias. Nossa, eu coloquei o passaporte dele e apareceu 300 caras. Não dá pra entender nada. Fala, mano, com a sua tua voz aí. Fala, puro. Eu entendo. Quanto de dinheiro sujo ele tinha? 13 mil. 13 mil de dinheiro sujo. E tem que estar tirando de fogo. É só foi isso. Gente, o nome dele não tá aparecendo aqui na pra mim? Felipe Dias com Z. Mas como ele conseguiu ter na máxima só com... Muta? Ele tem certinho de muta. Nossa. Felipe Dias com Z. Que ele... Deixa eu ver o seu ORG dele. É o mesmo? É o mesmo. Tá vendo aqui na camisa aqui, porra. Aí, ó. Caralho. Deixa eu fazer aqui. Não, porra. Só mais cinco. É? Você mora lá, tá aqui? Não é, porra. Eu sou cidadão lá. Ó, eu tenho ameaça uma vez. Sem CNH. Ele tava fugindo. Vocês verificaram se ele possui CNH? Aí não tem CNH. Não tem CNH? Não. Tava branco. O veículo era dele? Eu acho que era dele. Eu não... O veículo que pegou, capotou fogo, explodiu, não dá nem... Eu? Não, não você. Eu tô falando veículo. Tá bom, se afastar um pouco, eu tô falando um pouquinho de vocês com o senhor ali, porra. Olha, ele tá com 13 meses. E tem 169 mil de multa, já dá 180, pena máxima. Ah, eu lembrei. Mas pena máxima tem pra ele. Mas o... Ele só... Mas o... Mas pena máxima ele ainda tem direito de advogado, né? Não. Meu, mas toda pena tem direito de advogado. Nossa. Você viu, já termina de conversar ou ainda não? O senhor vai querer advogado? Pode sair aí. Ah, advogado vai. Vai querer? Ô, Paola, chama um advogado pra ele. Mesmo que se venha o advogado, ele não vai conseguir... Ele vai pegar pena máxima. Porque tem 679 mil advogado, pode até tirar metade e ainda você vai estar com 300 e pouco. Pena máxima ainda. Tá bom, mano. Só pra eu... Pelo tempo mesmo. É. Vai, chama um advogado aí e vamos pegar. E o que foi que esse cara fez? Não fez conversar pra ver se o menino é um pouquinho ou é... Oi, você é advogado ou não? Ele é negativo. Ah, entendi. Tentativa de fuga, dinheiro sujo e dirigir sem CNH. E também que ele deu um Power Gamer também, porque ele passou em cima do muro, sabe, numa hora, que ele ia poder ter parado. O Cleiton tava de prova que isso aconteceu. Aquilo ali não é Power Gamer não, meus queridos. Tô lá com o carro por cima de um muro? Você pode perguntar pros Deus. Pergunta pros Deus, pô. Você tá achando que é mentira? Claro que eu mandei, vai ter isso. Paula, tem imagem? Eu tenho. Pode tacar então em cima dele. Eu tenho pai aqui, eu acho que tem um advogado ali, ó. Você já chamou o Paulo? Já aceitaram os chamados? Porque aí nem precisa... Você quer abrir denúncia por Power Gamer? Olha aqui, ó, Paulo. Tem um advogado aqui, Paulo. O advogado, então. Esse daqui é um cliente, ele tá te chamando advogado. Posso conversar com você o que aconteceu? Pode sim. Vem aqui comigo, por favor. Eu acabei te confundindo com a tua irmã, por isso que eu não... Eu não tenho... Eu com a minha mãe? Mãe? Ah, a minha mãe? É. Ah, então é. Vamos. Olha, o indivíduo ali deu fuga porque ele tava portando 13 mil de dinheiro sujo. Ele acabou dando um Power Gamer porque ele subiu em cima da mureta e não parou. E aí, isso. Eu tenho a filmagem, se você quiser dar uma olhadinha. E ele tem... Ele... Vem cá, porque... Vem cá. Então... Pode pôr uma ameaça, que ele ameaçou você. Ele falou o quê? Acabou de falar lá que você tá sem máscara, este vento tá sem máscara, que eu vou pegar vocês amanhã. Pode pôr uma ameaça. Pode pôr duas ameaças. Pode pôr uma ameaça aí, pode colocar. Ameaça? Tudo bem. Ó. Então a gente pode... Ele tava de fuga, né? Ele fez o Power Gamer, tudo, né? O dinheiro sujo. Ele tem 679 mil de multas. Então, portanto, ele pega 679 meses. E mais o de ameaça agora que ele fez. E mesmo que, eu falei pra ele, mesmo que chamou o advogado, pode ser que ele ajude na metade. Portanto, você vai estar com 300 mil e não adianta nada. Falei isso pra ele. Então, ele tá com a sentença recomendada de 53 meses, mais 679 mil, aí se você chega... Então... A pena máxima que ele poderia ter é 180. Isso. Ele tá com 600 e pouco. Se eu diminuo daqui, aumenta de outro lugar. Não faz sentido. Então, se você diminuir, vai pra metade, vai pra 300 mil. Ele pega a pena máxima, a mesma coisa. Então, eu falei pra ele que não tinha nada... Então, eu falei pra ele que não adiantava nada chamar advogado, porque não tem como... Pra diminuir, tipo assim... É, não faz sentido, não tem como diminuir isso. Porque eu já teria que jogar pra 180 meses, pra eu poder começar a diminuir. E jogando pra 180 meses, já é diminuir mais de 400 meses. É. Então, deixa... É, não tem o que fazer, não tem nem o que fazer. Então tá. Então vai deixar completo, né? Então... É, tem outro cliente ali, por ser não quiser... É, cada mil de multa é um mês, que é aqui na regra da cidade. É, na sentença dele, quando ele ficou na prisão. Não, a gente coloca 180. É... Que a gente não... Ainda o prefeito... O prefeito tá pensando em aumentar ainda... Aumentar. O prefeito tá pensando em aumentar? Me falaram que ele tá pensando em aumentar. Não sei se é verdade isso. Um pouquinho mais ele tá pensando. Mas... Ele deve jogar pra... 200... Ou 200 também, né? Pra ficar... 200 não é muito, não é muito. Então... Ele teve mais o que aí? Só que lá é CV, né? O chefe. Oi? O quê? Ele é do CV, né? Ele... Eu não sei, ele é do CV aí ou... Não sei. Rosa e Branca é CDB, Cidade de Deus. Ah, CDB, então? Cadê? Então... Então vamos avisar pro humilhante. Sabe por que eu não uso máscara? Porque todo mundo me conhece que eu sou filha da Lili. Então se quis... Não adianta eu usando máscara ou não. Sou a única na cidade que tem essa cor de cabelo. Sabe por que eu não uso máscara? Porque é proibido pra soldar. É, a minha é permitida, mas todo mundo sabe... Não adianta nada a minha roupa. Ah, eu não faço ideia que era de por à toa, assim. Eu nem conheço a família dela. Eu tô sendo... Eu tô sendo ameaçada de sequestro já faz um mês. Aqui na cidade. Tô esperando. Tô esperando eles irem. Desde que eu tinha 16 anos aqui na cidade. Me ameaçaram. O primeiro estágio da Praola é medo. Aí depois de duas semanas, o primeiro estágio é... Quando é que eles vão vir, porra? Vamos lá levar a princesinha da Disney. Então, conversamos com o advogado. E se o caso não tem jeito, não. O que a gente pode fazer é fazer o chamado do advogado que estiver disponível. Você quer o advogado que está disponível? Eu não sei quem é advogado de quem ali. Só tem ele aqui, olha. Que está disponível. Só esse. Tem o doutor advogado. Ele está disponível. Você quer ele? Quer ele? Ele é ele. Beleza. É isso. É isso. É isso. Depende do caso. Porque o menino que está ali, que eu prendi, chamou o advogado e não tem jeito nenhum. 679 meses. Vai adiantar o advogado? É, ele vai pegar pena máxima, né? Adianta, advogado. Vamos levar ele? Soldada Paola se apresentando. Está apresentando, Paola. Desculpa, me esqueci dessa coisa. Oh, fala, aquela moça ali, ela não pode estar aqui não, gente. Oi? Aquela moça ali, ali é a parte proibida. Vamos? Pode vir. Vem. Você já salvou a sentença dele, viu? Não, vou só... A gente não salva, só salva aqui e lá depois. Nunca se sabe se algum... Já aconteceu de salvar a sentença e o cara ficou fazendo... Xingando a polícia, então a gente aumentou. Ah, então foi desacato ao servidor. É. Puts, pior que ontem eu descobri que isso daí dá tanto tempo de prisão quanto você, sei lá, assassinar uma pessoa. É, essa daí é muito ruim. Tá bom, F2. Vixe, mas rodou também. Você é bom pra dirigir? Vou estar colocando cinta aqui, mentaliza, por favor. Eu vou levar o preso, se quiser eu vou, mas tem que levar ele primeiro, rapidinho. Pode ser? Tá bom, então. Vou levar ele, aí eu já venho. Rapidão, valeu. Vamos lá. Marca a... A prisão aí pra mim, Paulo. Pronto. 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 Pode vir, por favor. Vamos.